O que eu sinto no meu coração Te dizer eu tento, mas não dá É tão grande a minha emoção Que eu não consigo nem falar Sinto você bem aqui tão perto Meu coração não está mais deserto Sei que você nunca vai deixar de me querer Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você mudou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me contou Você chegou e mudou meu mundo O teu amor toca em mim tão fundo Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você mudou Minha vida sem você mudou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me encontrou Você chegou e mudou meu mundo Do teu amor Te amo tanto Eu não posso esconder Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada vai me separar de você Te amo tanto, eu não posso esconder Te amo tanto, tenho o que te dizer Eu sei que nada vai me separar de você Te amo tanto Eu quero o abraço da vida O amor dos poetas Eu quero recher uma orquestra Só de passarinho E o brilho da luz e da estrela Iluminando a solidão E em cada mão que eu tocar O carinho de irmão Eu quero a leveza dos anjos A paz da criança E transformar o seu sorriso na nossa esperança E ver as feridas do mundo Saradas na fonte de luz De um rio calmo e cristalino Chamado Jesus Chamado Jesus E eu Numa só voz e coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Me dê sua mão Eu quero a leveza dos anjos Eu quero a leveza dos anjos A paz da criança Eu quero a leveza dos anjos Eu quero a leveza dos anjos Eu quero a leveza dos anjos É bonito o caminho É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Numa só voz e coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Numa só voz de coração É bonito o caminho, ninguém tá sozinho Me dê sua mão E eu, numa só voz de coração Quem não tem o amor no mundo é nada É uma folha seca que é levada Pelo vento sempre ao léu A qualquer direção Barco a deriva Num ar de solidão Mas quem tem o amor Sabe o caminho E também não anda mais Sozinho A verdade encontrou E a certeza tem Da vida interna E tudo lhe valeu É tão fácil É tão fácil conhecer Quem vive esse amor Até mesmo Mesmo pelo brilho dos seus olhos Seu olhar Nem de um amor Nem de um amor qualquer Seu olhar Seu olhar Reflete a luz Que vem do coração Que vem do coração Qualquer paixão Não são pensamento Não são pensamentos Amém Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo é o Senhor Cristo é o Senhor Cristo é o Senhor Jesus é o Senhor E a nossa adoração Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória Toda força e majestade Ao autor da nossa salvação Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador E só Ele é o Senhor E só Ele é o nosso Deus Que merece todo louvor Que se dobre os joelhos Que confesse toda língua Que Jesus é o Senhor 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 Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, meu Salvador Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Cristo, Messias, meu Salvador Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Vem comigo cantar Deixe o som te tocar Abra o teu coração Deixe o amor te levar Pode estender sua mão Conte com o amigo Os problemas tem solução Ele está contigo Pode estender sua mão Conte com o amigo Os problemas tem solução Ele está contigo Eu já cansei de ser sonhador Sei que essa praia vai dar um ponto solidão Vem navegar Vem navegar nesse mar de amor Com Cristo no leme eu vou em qualquer direção Vem comigo cantar Deixe o som te tocar Abra o teu coração Deixe o amor te levar Pode estender sua mão Conte com o amigo Os problemas tem solução Os problemas tem solução Ele está contigo Ele está contigo Pode estender sua mão Conte com o amigo Os problemas tem solução Ele está contigo Vem comigo cantar Deixe o som te tocar Abra o teu coração Deixe o amor te levar Vem comigo cantar Vem comigo cantar Deixe o som te tocar Abra o teu coração Deixe o amor te levar Pode estender sua mão Conte com o amigo Os problemas tem solução Ele está contigo Pode estender sua mão Conte com o amigo Os problemas tem solução Ele está contigo Vem comigo cantar Deixe o som te tocar Abra o teu coração Deixe o amor te levar Pode estender sua mão Conte com o amigo Os problemas tem solução Ele está contigo Pode estender sua mão Conte com o amigo Os problemas tem solução Ele está contigo Eu já cansei Eu já cansei de ser sonhador Sei que essa praia vai dar um ponto solidão Vem navegar nesse mar de amor Com Cristo no leio Com Cristo no leio eu vou em qualquer direção Vem comigo cantar Deixe o som te tocar Abra o teu coração Deixe o amor te levar Pode estender sua mão Pode estender sua mão Conte com o amigo 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 Vem comigo Vem comigo cantar Deixe o som te tocar Abra o teu coração Deixe o amor te levar Pode estender sua mão Conte com o amigo Os problemas tem solução Ele está contigo Todo coração Todo coração Deseja encontrar Um outro coração E se apaixonar Sempre existe alguém À espera de outro alguém Um sonho de amor Na vida quem não tem Que só é feliz Quem conseguir achar No mundo o seu par Sua metade Hoje eu sei Por que te amo assim Eu sinto Que você Nasceu pra mim Toda vez Toda vez que olho Pra você E vejo Brilhar nos olhos Teus Toda Ternura Desse amor Eu agradeço A Deus Que a fim Que a fim de me Fazer feliz Faz com que você Esteja aqui Você é bem mais Do que eu sonhei O amor que eu sempre quis E só é feliz Quem conseguir achar No mundo o seu par Sou a metade Hoje eu sei Hoje eu sei Toda a vida Toda a ternura Toda a ternura Desse amor Eu agradeço A Deus Toda a ternura Que a fim de me Fazer feliz Faz com que você Esteja aqui Você é bem mais Do que eu sonhei O amor que eu sempre quis Só você Só você Me fez Feliz Assim Só você Só você Cuidar Tão bem De mim Só agora Eu te encontrei E Já te amava Assim Esse amor Eu sei Que nunca vai Tem fim Tem fim Só você Só você Prendeu Meu coração Pra você Minha melhor Canção Só você Só você Soube pintar O amor Nas cores Que eu sonhei Com um Com um só Olhar Te descobri E amei Você Me fez Acreditar Acreditar Que Querer É um passo Pra voar Eu criei No tom Do teu amor O som O som De um novo Com você O amor É muito mais É um É um É um É um Vem pra cá Aqui é o lugar Pra que esperar Agora Agora é o momento De rasgar O teu coração Deixar Relatar Os teus sentimentos E se o amor Te tocar E quiser Te envolver Não deixe Nada Ficar Entre Ele E você Vem Brilhar Sorrir E chorar Dançar E cantar Hosanas E glórias Revelar Tua Vocação Chega Pra cá Não Fique De fora Deixe Essa nova Paixão Te tomar Te invadir Deixe Explodir A emoção E a alegria Fluir Você É Livre Não Há razão Pra beber Nós Somos Livres Por Uma Eterna Aliança De amor Somos A luz Do mundo E Só Jesus Cristo É O Senhor Vem Vem Brilhar Sorrir E chorar Dançar E cantar Osanas E glórias Revelar Tua Vocação Chega Pra cá Não Fique De fora Deixe Essa nova Paixão Te tomar Te invadir Deixe Explodir A emoção E a alegria Fluir Você É Livre Não Há razão Pra Ser Meu Nós Somos Livres Por Uma Eterna Aliança De Amor Somos A Luz Do Mundo E Só Jesus Cristo É O Senhor E Jesus Cristo É O É 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 De amores perfeitos numa tela em azul Diz quem poderia guiar Diz de que autoria será Todo esse cenário verde fora Ele passou por aqui É quem vai poder duvidar É quem dividiu o tempo e o mar Deixou suas pegadas na areia Ele passou por ali O som do sabiá no contracanto com as águas do rio Filhos, dá-lheas, flores pelos campos pintando o caminho Diz quem poderia guiar Diz de que autoria será Todo esse cenário verde fora Ele passou por aqui É, em sete dias de amor É, só pode ser o autor Do super-estar A grande estrela de Davi Vales e rochedos é que traçam perfil da manhã Todo esse cenário verde fora Ele passou por aqui E, no super-estar O super-estar A grande estrela de Davi Ó Deus A nós foi dado o direito de pensar De agir De agir E de analisar Todos os fatos que se passam em torno de nós A nós foram ensinadas A nós foram ensinadas fórmulas matemáticas, físicas e químicas Que na verdade nos tem ajudado a chegar a conclusões lógicas na solução de problemas concretos Apesar de todas as maravilhas que foram concedidas ao homem Assim como o pensar, o criar, a inspiração e tantas outras coisas De repente nos deparamos com um obstáculo Que nos parece irremediavelmente intransponível E é neste exato momento que brota na gente um sentimento de perda Perda do sentido da vida E do sentido até mesmo das coisas que Embora paradoxalmente se tem até certeza É nesse instante que vemos desabar diante dos nossos olhos Todos os conceitos que até então nos pareciam perfeitos O homem então não suporta E toma a decisão de mergulhar no ponto mais profundo Do seu eu E aí ele encontra a si mesmo E vê que tem um limite E que toda sua busca começa e termina nele mesmo É também nessa hora que ele tem o sentimento nítido De que é absolutamente único em seus conceitos Do que é certo Errado Do que foi medido e concluído E vem a dor E nos toca profundamente o fato de não termos nesses momentos tão carentes A presença de um pai Vivido Experiente Maduro Amoroso Amigo Que impõe as suas mãos sobre nossa cabeça Num gesto de aprovação dos nossos atos Ora se eu penso Analiso Tenho inteligência Sou até mesmo um universo em mim mesmo E ainda assim me falta alguma coisa Então tudo isso me dá a certeza De que para as ciências exatas existe um Deus exato Que me diz sim para as coisas lógicas Mas o homem não para aí Ele parte daí para a gloriosa sensação de que ele não é um meio homem E sim um ser inteiro E que portanto tem que ter um Deus inteiro Que o complete perfeitamente Pai Nessa hora eu me entrego em suas mãos Num reconhecimento pleno de que através do seu filho Jesus Cristo Que se fez homem entre nós E que passou por todas as experiências que um homem poderia passar Eu posso constatar que desde um ínfimo átomo Até o mais gigantesco dos astros E em qualquer lugar onde houver vida Todos os nossos questionamentos terminam Onde começa a tua soberana presença Amém 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 Obrigado.